Tradição e qualidade superior e experiência de cinco décadas. Esses são apenas alguns dos quesitos que fazem do Tecidos Fiamma uma empresa de sucesso. Tradição, qualidade superior e experiência de cinco décadas. Esse é um resumo da Fiamma Tecidos, indústria de Campinas especializada em decoração. Fundada em 1961, foi investindo em tecnologia até chegar a ser referência no ramo. Aí nós adquirimos uma indústria têxtil, são tiares textil, que agregava realmente ao nosso objetivo de fazer os nossos próprios tecidos e criar um nome da Fiamma. Experiência, conforme você vai trabalhando, você vai adquirindo. Eu, como tinha o curso de química industrial, tinha uma noção bem de química. E nós iniciamos e foi dando gosto, realmente, à indústria têxtil, que nós fazemos apenas para decoração. Desde então, vem investindo em pesquisas e novas tecnologias para o desenvolvimento de novos tecidos e acabamentos, visando atender às rigorosas exigências dos setores em que atua. A Fiamma é hoje reconhecida por oferecer uma ampla variedade de tecidos com um padrão de qualidade internacional. As melhores lojas do Brasil nós vendemos, temos excelentes clientes, eu não quero realmente mencionar algum, que todos os clientes são ótimos. E a Fiamma, reconhecida há décadas por ser uma das mais importantes indústrias de tecido para decoração, agora entra também na área da moda e desenvolve o que há de melhor em estamparia digital para esse segmento. Estamos querendo seguir um novo caminho, que é de moda, e já começamos a fazer produtos belíssimos para diversas empresas, e esperamos no futuro também abranger um mercado bem maior que nós temos hoje. Hoje a Fiamma é certificada pelo seu sistema de gestão da qualidade, aumentando ainda mais sua credibilidade no mercado. Pela experiência inigualável, é capaz de oferecer em seu portfólio uma ampla variedade de tecidos, além de composições, bases e cores feitas sob medida. Estamos por ano que vem adquirindo também a ISO 14, 14 mil. Por quê? Nós também estamos muito cuidados com o meio ambiente, que é uma coisa também que nós todos temos uma obrigação e vir para esse lado também. Música Música